E a conta de luz fica mais barata a partir de hoje. Como havia sido anunciado, a bandeira tarifária de energia sai da cor vermelha e vai agora para amarelo. A cobrança extra da conta de luz vai cair de R$ 3,00 para R$ 1,50 a cada 100 kWh de energia consumidos. A Agência Nacional de Energia Elétrica estima que, em média, a conta dos brasileiros fique 3% mais barata. É a primeira vez que a bandeira tarifária vai sair do vermelho desde janeiro do ano passado, quando o sistema foi implantado. Já está anunciada outra redução para abril, quando a bandeira sai do amarelo para o verde, situação em que não é cobrada a tarifa extra. Isso vai ser possível por causa do aumento de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas, que têm custo menor e permitem o desligamento de 21 usinas térmicas de geração de energia. E vale ressaltar que não é o custo da tarifa que está caindo, não. Essa queda é por causa da cobrança extra feita por causa do uso de métodos mais caros de geração de energia. É bom deixar claro também, porque a Anatel vai começar a negociar com as concessionárias os reajustes anuais e aí a conta deve subir de novo. E a gente conversa sobre isso aqui com o Drauzio Rezende. Drauzio, por que a conta de luz do brasileiro ficou tão cara de uma hora para a outra? Bom, são vários motivos. O primeiro motivo é que, com a estiagem, o governo teve que usar por mais tempo as usinas termoelétricas, que são movidas a óleo e o diesel e é um combustível que no passado estava bastante caro. Então, isso tinha que ser repassado de alguma forma. Segundo lugar, como o governo atual mexeu nos contratos antes da hora, porque queria forçar uma baixa em 2012 na marra das tarifas, ele desequilibrou totalmente todo o setor hidrelétrico, desestruturou totalmente. Esses dois fatores juntos acabaram redundando na necessidade de socorrer as geradoras que estavam com dificuldade de caixa. E, então, foi necessário implantar esse modelo de aumento com bandeiras tarifárias para diminuir o rombo que estava tendo nessas usinas que o governo federal tinha que cobrir. Sim. E isso se tratando das bandeiras, não é? Mas ainda teve reajuste que demorou para chegar. Sim. O reajuste foi segurado numa iniciativa populista de dizer que a economia estava muito bem. Sim, aí agora a gente já está esperando, então vai ter essa leve baixa por conta da mudança das bandeiras, então a cobrança extra vai diminuir, mas daqui a pouco a gente vai ter o reajuste anual. E aí vai dar 6 por meia dúzia. Infelizmente, para o consumidor vai ser 6 por meia dúzia. É uma queda muito eventual, porque nós temos um desequilíbrio estrutural no setor hidrelétrico, porque tem que ser refeito e, enquanto isso não for refeito, nós vamos ficar refém desse problema de tira a bandeira, mas aumenta a tarifa. A gente vai dar 6 por meia dúzia, como você mesmo disse.